Peço perdão De emudecer teu olhar E sem querer magoar O teu frágil coração Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser perdoar Com prazer vou se levar Ao supra-sumo do amor Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser perdoar Com prazer vou se levar Ao supra-sumo do amor Tá me dando um calafrio De pensar na solidão Esse amor é um desafio Aos limites da paixão E na fria madrugada Chega pra me dominar Vem a lua iluminada E ameniza o meu sonho Tá me dando um calafrio De pensar na solidão De pensar na solidão Esse amor é um desafio Aos limites da paixão Aos limites da paixão E na fria madrugada Chega pra me dominar Chega pra me dominar Vem a lua iluminada E ameniza o meu sonho E ameniza o meu sonho Lá, 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 aí, lá